Olá, meus amigos, tudo bem? Então, hoje nós iremos falar aqui sobre o projeto integrado multidisciplinar 3, o PIN 3, que é um trabalho de faculdade, do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E irei estar passando aí, apresentando o trabalho para vocês. E no final do vídeo, estarei deixando na descrição o link para vocês baixarem o PDF desse trabalho para que vocês possam usar como guia também, certo? Para ajudar aí nos seus estudos, tá ok? Então, nós temos aqui o tema proposto, que foi o projeto de uma lã para a cafeteria Essência e Sabor do Café. Então, o trabalho foi desenvolvido em cima dessa lã, que é uma rede de computadores, uma rede para esse negócio. Então, nós temos aqui o resumo, onde apresenta todo o geral, apresenta o trabalho no geral. Fala sobre todas as áreas que serão discorridas no projeto. Então, o resumo, certo? Aqui nós temos o sumário. As matérias estudadas foram fundamentos de redes de dados e comunicação, ética e legislação profissional, metodologia científica e matemática para computação. A introdução. Primeira matéria, fundamentos de redes de dados. Nessa matéria, a gente descreveu quais os aparelhos que seriam utilizados nessa rede, onde a gente tem as lãs, as vilãs, os suítes e os roteadores, onde vão servir de estrutura para essa rede, certo? Aqui a gente tem os IPs que foram configurados, máscara, sobre máscara, gateway. Para cada equipamento foi necessário configurar um IP diferente, para cada máquina, para o suítes, para o roteador, para os modems, para os roteadores Wi-Fi, para os computadores. Está tudo bem descrito aqui, né? E aqui a gente tem toda a estrutura da rede. Está aqui desenhada aqui, a estrutura da rede. Esses aparelhos são aparelhos Cisco, né? Marca Cisco. E aqui está os computadores, tanto da parte de gerência, como da parte financeira, da parte de operação, operacional, caixas, né? E está tudo aqui, né? Parte de acesso dos clientes, né? Parte de acesso dos funcionários, as TVs. Está tudo aqui nessa rede, certo? Então aqui nós temos a matéria de ética e legislação profissional, que a gente trouxe aqui algumas normas de como que poderia ser utilizada também essa internet, que é fornecida para os clientes na cafeteria, como que seriam as regras de segurança e tudo mais. Metodologia científica. Então na metodologia científica a gente falou mais sobre normas, né? A BNT, mais normas, né? Matemática para computação. Matemática para computação, a gente fez alguns cálculos para englobar aí cada componente que foi utilizado, cada aparelho que foi utilizado, qual o valor. Então temos uma tabela e algumas explicações aqui mais voltadas para a matéria de matemática para computação, certo? Mais uma outra tabela. Orçamento total. O valor total dos produtos, né? Das peças, dos serviços, né? O total geral aqui de todo o serviço para montar essa rede estruturada. Certo? Ficou meio caro, hein? Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção aí. E estamos juntos. E aí Vamos lá.